Eletro Flachino, parabéns, você está lançando um livro aqui de cachaças? Conta pra gente. Não, é o segundo, né? Isso veio da minha família, eu nasci numa usina de açúcar. E lá eu aprendi com o meu avô o primário, o secundário e o terciário. Mas foi do campo ao copo, né? Nós fomos desmamados com vinho. Mas, como meu pai era gerente da usina, ele acabou mostrando pra mim os aromas de fermentação e meu avô do campo. Que nem nós falamos da uva e a cana, é muito parecido. Aí, nos últimos anos, eu percebi que a brasilidade, ela é carente. Então, o que nós resolvemos trazer? Azeite brasileiro, o melhor queijo do Brasil, o café, a água mineral. E eu regionalizei biomas de marcas premiadas. Que você tem Rio Grande do Sul, Santa Catarina e a cerveja de Santa Catarina e a cachaça. Aqui o Nordeste, aqui o Rio de Janeiro, aqui o Rio de Janeiro. Aqui nós temos Minas e Goiás. E a lá São Paulo, querido, né? Onde você tem, ali você tem Rio Preto, você tem Serra Negra, você tem Quirassununga e você tem Adamantina, né? Mas que diversidade, hein, Renato? É. Hoje a cachaça tá que nem o vinho quando nós começamos há 40 anos atrás. Que eu lutei muito pelo vinho brasileiro, como nós continuamos lutando. Então, hoje, eu sou um cara que acredito em biomas brasileiros, porque a pátria é amada. Eu adoro o Brasil. Por isso que estamos prestigiando. Renato, então me mostra o livro aqui. Que maravilha, cara. É, nós procuramos... Aqui são os principais engenhos, é isso? É, nós visitamos nesses anos 200 engenhos. O primeiro engenho de ouro, um, eu coloquei 50. Esse aqui eu quis diversificar e colocamos 40. E pus a cadeia produtiva, que vai o alambique, tá certo? O laboratório, né, que faz a análise sensorial. As donas, né? As donas, a madeira brasileira, tá certo? Tá certo. E a tarreta alambique, que é uma escola sobre rosas. Isso é muito legal. Então, você vê... Isso é muito legal. Uma escola sobre rosas, a gente leva ela em todos os agri-shows, né? E lá nós damos aula, né? Com tecnologia. E pra não ser muito elitista, olha o laboratório, né? Que tem aqui um verdadeiro bar dos caldinhos. Uma coleção imensa de cachaça. Com licença, Paulo. Minas Gerais, ali em cima. Já vou lá. Renato, parabéns aí pelo trabalho que você tá fazendo, pela difusão da nossa cultura. E valorização de um produto tão brasileiro, tão genuíno como é a cachaça. E desprezado, né? Eu procurei trazer nesse templo, porque eu quero unir a cachaça, o charuto, o chocolate e o café, que serão os cinco, seis da cultura brasileira. E a cerveja. E a cerveja. Esse lugar é caruso e maravilhoso. Quantos anos tem, né, que nós conhecemos? Eu era cliente da Lívia e o Badaró. Então, tem mil oitocentos e pouco, né? É isso aí. Parabéns, hein? Sucesso. Imagina, obrigado. Tamo aí, Brasil em primeiro lugar, pátria amada. Obrigado.